Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender como se faz tinta metálica para você pintar seus artesanatos de qualquer cor, muito fácil, com materiais que com certeza você tem aí na sua casa. Vou fazer duas cores, mas você pode fazer todas as cores que quiser. Olha só que linda que ficam, super brilhantes e você pode fazer cores mais fortes ou cores mais clarinhas. Se você gostar da minha dica, curte o vídeo e não se esquece de comentar o que você deseja ver mais por aqui. Eu vou usar esses pigmentos para olho, a gente usa na maquiagem, mas você pode usar sombra, tá? Sombra velha mesmo que você tiver aí. E você vai usar também cola de silicone ou de EVA e álcool em líquido, tá? Qualquer um, desde que seja líquido. Vou colocar no copinho o equivalente a 25 ml de álcool, você pode fazer dessa maneira ou da outra que eu vou fazer para vocês, tá? Mais para frente, tudo dá certo. Aí você acrescenta o pigmento no álcool, mexe bem, quando tiver quase todo dissolvido, você acrescenta a cola, tá? Que pode ser de silicone ou de EVA. A quantidade certa é a metade de cola, a metade de álcool, independente da quantidade que você for fazer. A consistência fica perfeita e o brilho também. Agora é só você misturar bem e vai estar pronta a sua tinta metálica linda para você pintar. Tanto plástico, como vidros, como madeira, como MDF, tá bom pessoal? Mas desde que seja para artesanato, hein? Eu vou acrescentar mais álcool porque eu vou deixar na quantidade certa, mas como eu disse para vocês, mais é a metade de álcool, a metade de cola, tá? E olha só que linda que fica essas cores. Você pode usar as sombras velhas que você tem aí na sua casa, desde que ela tenha na composição purpurina. A maioria dessas que tem brilho tem. Eu tô usando esse pigmento, tá? E um potinho desse dá para fazer quase 500g de tinta. Vamos fazer dessa outra maneira agora. Você vai colocar 50% de cola e 50% de álcool. Vamos misturar bem. O que temos aí? Um verniz maravilhoso para você passar também nos seus artesanatos, para dar muito brilho. Mas como queremos fazer tinta, então vamos acrescentar o pigmento, tá? Então agora eu vou acrescentar o pigmento nesse verniz, a quantidade que eu quiser. Quanto mais pigmento ou sombra eu acrescentar, mais escura ficará a minha tinta e com muito mais brilho. É só misturar bem e está pronta a nossa tinta. Olha que lindeza para a gente usar nos nossos artesanatos. Vocês sabem que a tinta metálica é muito cara, né? Então a gente fazendo assim em casa é muito mais fácil e econômico para a gente, não é mesmo, pessoal? Eu fiz a cobre, fiz a azul, mas você faça na cor que desejar. Hoje eu vim fazer somente a tinta, tá? Vamos fazer o teste? Olha só no papel. Essa cobre eu coloquei pouquíssimo pigmento, mas já ficou uma cor bem bonita, tá? Você tem que dar duas ou três de mãos na peça que você for pintar, claro, depois que ela secar bem, tá? Mas veja só a azul, já pegou bastante porque eu coloquei muito pigmento, né? Então eu coloquei mais pigmento, ela ficou bem mais forte, tá? Isso você pode fazer aí os testes na sua casa. Hoje vamos fazer somente a tinta, mas no próximo vídeo eu venho com as pecinhas e outras ideias para você usar essa tinta, tá bom? Agora é só você colocar em potinhos que tenha tampa para você guardar. Não deixa aberto não, senão ela seca, tá? Essa foi minha dica de hoje e eu também queria convidar você a se inscrever nos canais que eu indico aqui, tá bom? Comentar e compartilhar com três amigos. Dessa maneira você vai concorrer a um kit de porcelanato líquido da Dry Leves, a empresa mesmo que vai enviar para você no final do mês. Então se inscreva nos canais que estão aqui na tela, compartilhe com três amigos e comente seu nome para registrar seu nome no sorteio. Beijo, meus amores!